o celeiro fica lindo, ah, é agradoso, graças a Deus, mas, pela força do boi, há abundância de colheitas, mas nós vamos mudar este versículo, mudar, mas ele tem a ver, vamos mudar, tirar o boi, e pôr problemas, irmãos, tem população, alguém tem problema aqui, levanta a mão, queria que fosse Jesus, pode abaixar, não tem uma época na igreja, que a igreja está lisa, 100% sem problema, cada um tem seu problema irmão, até Jesus voltar, um desse jeito, outro assado, não tem jeito, agora, Jesus manda a gente viver uma vida abundante, tem jeito, sim, agora, vamos, vamos ler agora, como se fosse problemas, agora, vocês vão ler de novo, mas, na hora do boi, ou dos bois, você lê problemas, vai, vamos ver como é que fica o versículo, não há bem, não há problema, você lê, fica lindo, mas, pela força do problema, há abundância de poder, ninguém subirá a patamar nenhum, sem problema, sem oposição, sem vento contrário, não tem, eu não vou, essa igreja, essa igreja, não te engana, só quando a gente chama, quer aceitar Jesus, a gente fala, vai enganar a pessoa, fala, ó, é tudo azul, viu irmão, venha para Jesus, fica tudo azul, aí o cara vem e perde tudo, igual o meu sogro, tinha três aviões pago, tinha boxe lá no, aí veio para Jesus, perdeu tudo, graças a Deus, porque era um chato de galocha, estava contando a história hoje, meu sogro, e meu tio, né, eu sou casado com o primo, ele zombava do meu pai, ele oferecia o uísque para o meu pai, ele passava o cigarro na cara do meu pai, e um dia meu pai falou, Nelson, quando nós perdemos a igreja para os americanos, lá no Baio Paraíso, era um cinema, comprado pelo meu pai, nós perdemos, com escritura definitiva e tudo, eu não vou explicar, porque é difícil, nós já passamos tanto problema, se fosse pôr na obra, dá para nós o dinheiro que meus pais, puseram na obra de Deus, nós dávamos mais de cinco milhões, eu tinha, o que pôs o dinheiro, o que construiu, o que pôs a loja, gastou loja, comprou cinema para fazer igreja, e acabamos perdendo com os americanos, aqueles que nos trouxeram a mensagem do nome de Jesus, que diziam ser nossos amigos, quando é inimigo, tudo bem, mas quando os seus amigos te levam na polícia, quando os meus pais tiveram que pôr o dedão, não, isso foi uma decepção assim, mas nós largamos de Jesus? Não, porquê? porquê? se você quer o celeiro rico, não tenha problemas, agora, só que a força do problema, te dá muitas colheitas, duvido que você chegou a algum lugar sem ela, sem problemas, sem esses bois, eu duvido, há um lugar, patamar alto, quer coisa grande, tudo bem, mas, ó, vai subindo devagar, porque se o diabo te mostrar um atalho, não vá, o atalho é coisa curta, é coisa que recebe rápido, e perde rápido, mas aquela com solidez, aquela com, que você tem que pensar, você tem que idealizar, vocês estão passando um problema na Yamaha, pastor Mário? pastor Mário é um dos diretores da Yamaha, não pouco, ainda não achou uma solução, levanta aí, para quem não te conhece, só para quem é de fora, esse é o pastor Mário da nossa igreja, diretor da Yamaha, estão com grandes problemas, no caso desse problema no mundo, e não é pouco, e vai para lá, vai para Manaus, tenta resolver, irmãos, mas isso, é uma adrenalina, é uma coisa ao mesmo tempo, que parece esquisita, que parece dolorosa, é uma coisa que você tem que pensar, você tem que idealizar coisas novas, senão você ficaria, Deus não quer te deixar na área de conforto, tem momentos de conforto, mas, quando, agora está tudo bem, eu não vou glorificar, eu vou falar língua estranha, eu vou curar, eu vou libertar, irmão, é poder do Espírito Santo, junto com o problema, nós precisamos desses dois, parece incrível, mas eu quero falar a verdade para você, nós precisamos desses dois, ai, eu não gero, eu não gero, levanta aí irmão, e chorava, e chorava, o irmão e o, também o esposo, não tem, eu quero ter a nenê, mas eu estava com um problema, e oração, daqui a pouco, os problemas, levaram, a colheita, está logo, a colheita, ele jogou a sementinha, aí, vai colher, está vendo, então, se você não quer problema, o celírio fica limpo, está bem, você não ia ter, mas, se você aceita os problemas, como parte da sua vida, e como aquilo que Deus quer te dar, porque, eu vou dizer uma coisa, Deus prova assim, as pessoas, Deus prova, e depois, aprova, Deus prova, e depois, aprova, você pede, ah, eu quero ser isso, não é assim, irmão, você vai passar, e Deus vê seus estágios, às vezes, dolorosos, angustiantes, você não sabe o que pensar, mas a tua adrenalina cresce, aí você tem que pensar uma solução, porque todo problema tem solução, tem que ter uma saída, um fim tem, todo problema tem fim, se o teu ainda não teve, é porque ainda não é o fim, pode ser o começo do fim hoje, nós queremos se sentar de todos, na realidade nós queremos viver uma vida, onde eu não tenha problema económico, nem emocional, nem sentimental, nem uma barreira para ultrapassar, eu não preciso pensar para nada, Deus quer que você pense, que você resolva, tente resolver seus problemas, porque você é chamado Deus, com letra minúscula, a Bíblia não chama de Deus, com letra minúscula, isso é um poder que vai te dar, quando você passa pelo problema, você se sente grande, então se você está com problema, tem crise, tranquilize, tranquilize, que vai te levar a grande escolher, agora se você quer o celeiro limpo, porque aquilo te incomoda, que é tudo bonito para mostrar para os outros, mas não vai ter colher, porque a força dos problemas, trará para você muita colheita, pode escrever, depois dessa tempestade que você está passando, vai cair uma chuva, vai cair uma chuva na tua vida, pode escrever aí o que eu estou falando, eu sou profeta de Deus, vai cair uma chuva na tua vida, meu amigo, aí diabo nenhum, depois que você passou a tempestade, aí já era diabo, na tempestade ele goza, na tempestade ele ri, ele desafia a gente, ele fala no ouvido, é, viu Deus, esse negócio, mas deixa passar, não havendo problemas, o celeiro, a sua casa, fica toda limpa, mas pela força dos problemas, a abundância de colheitas, é uma maravilha, num dia lá, era tarde já, Jesus disse assim, vamos passar para outra banda, Jesus enfia os seus discípulos, num problema, num boi, Jesus, Jesus que enfiou os discípulos, num problema, não foi diabo, não foi ninguém, me desculpe, muita gente quer salvar, guardar Deus, Deus sabe o que faz gente, até parece que ele está chegando atrasado, para me ouvir, Deus não chega, não é, num tempo, que ele não possa resolver, ele antecipa as coisas, se ele quiser, ele antecipa o tempo, ele falou, com ele mesmo, eu vou pôr eles, numa enrascada, porque eles precisam ser provados, eu vou pôr, não é diabo, não é ninguém, vamos,